Fala galera, tudo bem com vocês? Klan Gamer aqui E eu estou junto com o Everton A gente já gravou o vídeo junto Opa, hindu animal Essa aqui é a única conta que eu tenho Galera, eu instalei meu Free Fire agora Pensei que ia ter que fazer tudo de novo Mas não Tinha que colocar essa droga Pronto, equipado Tinha que já está equipado também Pronto, nenhuma Eu quero essa parqueta aqui Não, eu quero esse Mas da hora Eu vou usar o Cadê o elevator lá? Vou usar esse daqui O elevator Fundo, nenhum Não tenho nenhum Vai, pode te chamar Você tem a Kelly Hã? Kelly Kelly? Então Personagem Clica Kelly, Kelly Você não tem a Kelly, mano Quanto que é a Kelly? Você tem que comprar essa Cadê a Kelly? Você tem que comprar essa mulher Ela corre rápido Pra pegar a habilidade de corrida Essa Vê quantos que tem Se tiver dois mil Você vai comprar dois mil Pra comprar ela, não vai? Um diamante Dois mil De ouro Ah, tá Esse aqui eu já tenho No celular da minha mãe Eu só tenho esse E eu tenho esse Celso No celular da minha mãe Eu tinha a Caroline Mas eu perdi ela Não sei como Qual que é a habilidade dela? Você quer? Vai, pode te chamar O que é que eu chamo? Ela A habilidade dela é o meu rosto Espera, eu vou Deixar minha bonequinha bonita Galera, eu vou dar uma cortadinha aqui no vídeo Porque eu acho que vai demorar um ano Que eu sei, né? Falou Pode me chamar Tá Não vou fazer isso não Galera, depois de uma hora Ele me chamou Vai Falou, galera Agora que eu vou dar uma cortadinha Galera, eu vou ter que ir Não, passa pra mim Tá bom Bora cair na mil Na mil? Na mil tem que ir Sabe que o nome dela é mil? Hum Que caiu uns mil, cara Sabia que eu tô pulando uma bota Tá bom Se você se matar aí Não, eu que vou já me matar na mil, né? É, meu Não, na mil não Se eu for na pé Porque a mil tá longe Tá vendo um órbita com ele ali Nossa, SVD Mira a técnica Você é louco, moleque Tudo pra mim Sobrou um kit Não Eu tenho um kit só Eu tenho uma katana E daí Eu tenho uma de arma boa Você vê Um pouquinho boa Merda É que eu tô um pouco frutinho Se eu mato o cara É meu, é meu, é meu Não O outro é meu, hein Mata esse daí Eu tô procurando ele Vou matar quem tá atirando Mata ele, tira na tampa Otário Toma Tira na tampa também, babaca MP40 Negócio Eu tenho duas kills Até agora MP40 aqui Nossa 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 Nossa, tem um monte de arma aqui Pelo amor de Deus Ah, tem ninguém aqui atrás Pior que a gente tá na PEC Tá com o Scar Seu Jota, troca pra Scar Scar é boa Não quero Vai lá Não quero Eu tenho skin da Scar Mas eu só uso ela Porque ela é boa Não porque ela é ruim Você sabe onde é que tá? Você sabe Tá toda aqui em cima de mim Ali os caras ali Bem dentro da escolinha Escolinha Ai, filha da mãe Ai, filha da mãe Ai Ele me deu o tiro na tampa Fazer o quê? Na tampa não Foi o cara que tava atrás de você Tá, o idiota Tava? Aí, eu não tô vendo não Ah, tá É por isso que eu tomei tiro de trás Mas você ganhou quantos negócios? Você não ganhou Eu ganhei dois Porque eu sou muito mito Já dá pra eu pegar uma arma, sabia? Eu já Será que eu não tô ganhando? Eu já passei de ser de uma rua Tá bom Uma grande personagem Uma grande personagem Muito bem Um grande personagem Oh, oh, oh Você joga isso ai pra chamar de amizade? Comê, é Mano, pedido Pできそう 謝謝 Olha o que eu posso pegar Olha o que eu posso pegar A内air Eu posso pegar isso ou o que eu posso? Nossa, eu ia comprar a arvorezinha pra me jogar na platina, mas não quero não. Tá juntando logo um vídeo pra comprar. Isso, moleque. Vai ter dois inimigos, moleque. Eu ganhei um boizinho. Squad? Tá bom. Pronto, pronto. Vamos chamar os caras da platina. Nossa, o cara vai passar vergonha. Não, eu vou passar vergonha. Continua, continua. Não, eu vou chamar o cara da diamante. Diamante 2. Então chama logo. Não, começa no 2. Nossa, eu tenho o cara que tá na diamante 1. Coloca no 2 e começa. Não é o Gustavo? Não. O Gustavo que tá na diamante 1. Quantos amigos que você tem aqui? 50. Ah, a câmera. Ah, eu tenho 51 que você tem um carinho aí. Você colocou pra gravar? Com esse nome? Com esse nome? Ah, tá. Faz uns 7 minutos que eu coloquei pra gravar. Ah, o meu do nada saiu do free format, tá legal. Eu fui besta, mano, porque eu não comprei aquela árvore. Ah, não, era melhor a gente dar pra plantar. Beleza, galera? Arvorezinha, arvorezinha. Ó, mas toma aí, eu tenho que entrar. Ah, não vamos botar ali, não. Nossa, véi. Ó lá, ninguém soltou a árvore. Tem que deixar a árvore aí. Tem que ver, né? Ah, tem nem árvore. Vamos sair. Vê se sair da parte do celular do Free Fire. A mesma coisa que eu vou fazer com você. Eu acordei de cima. Vovô, eu tenho que usar uma luzinha. Vê as goleiras, eu vou ter que ir pra reconectar, não sei porquê. Eu vou ter que ir pra reconectar, não sei porquê. Deus, é grande a noite. Alimentou. E vê que coisa extraordinária. Significa que Deus também pode tirar você desse buraco, dessa miséria, dessa humilhação. Ele só precisa que você saia de onde você está e vem aqui, olha. Entra aí, meu amigo, por favor. Entre no templo de Salomão nesta segunda-feira. Que certamente ele vai mudar a história da sua vida. O endereço e os horários externos. Calma aí, galera. Vou chamar o Gustavo aqui, o Gustavo Gamer, pra ele jogar comigo aqui. Como chamar... What's up? Galera, essa é a minha cara aí, ó. Galera, eu tô de fone aqui porque meu celular tá quebrado. O som dele não funciona direito, então eu tô com fone. E aí, filha da mãe. Filha da mãe. Não vai junto, não, Galera? Um. Ah. Está sendo procurado. Os canários também merecem ver. Os suspeitos chegaram em lugar e parou mais raíros. Com os ocupantes testemunho. Segundo cabelo branco, quando deixaram de afim, se aproximou do portão, tocou a palinha e quando percebeu com aquele... Bom, galera, o Gustavo tá almoçando. De aí, quando ele vai... De aí, quando ele... De aí, quando ele... De aí, quando ele parar de almoçar... De aí, quando ele terminar a comida, eu gravo outro vídeo jogando com ele, tá? Falou, galera. De aí, de aí, de aí, de aí.